E fala galera, bem-vindos a mais uma transmissão aqui do nosso canal e hoje eu vou te ensinar a como transformar um simples pendrive ou um HD em uma máquina multijogos com vários consoles dentro dela uma máquina que vai rodar em qualquer computador antigo que você tem aí na sua casa às vezes ele tá sem uso, você quer aproveitar ele com alguma coisa você pode transformar ele em uma máquina multijogos com multiplataforma, com vários consoles Play 1, Play 2, Super NES, Arcade, aqueles videogames antigos os vídeos nostálgicos que nos trazem boas lembranças da época então se você quer aprender a fazer, fica nesse vídeo até o final dá aquela boa dourando o like, fortalece o nosso canal e bora lá! Beleza pessoal, já estamos aqui na frente da nossa máquina e agora eu vou te ensinar a como transformar esse pendrive ou esse HD interno ou externo que você tem aí de bobeira em uma máquina multijogos vou mostrar pra vocês aqui eu tenho aqui este HD que eu pluguei aqui na minha máquina aqui do lado pluguei na entrada SATA e eu vou usar esse HD de 148 GB por que que eu vou usar um HD tão grande? você pode usar até um pendrive de 8 GB como aqui eu vou instalar depois alguns jogos de Play 2 que aí tem em média 300, 400, 500 MB até os CDs da época eram CDs de 700 MB então são arquivos grandes os de Play 2 os dos outros consoles são bem pequenos então pode ficar tranquilo que vai rodar tá, então eu já tenho aqui esse HDzinho de 148 GB então nós vamos começar aqui fazendo o download tá vamos fazer o download aqui do Balena Etch você vai clicar aqui 86,64 já tá clica aqui, faz o downloadzinho é bem rápido vou fechar aqui eu já tenho ele aqui tá, vamos abrir aqui o instalador ele vai baixar esse arquivo concordo beleza, ele abriu essa tela aqui tá então essa tela aqui eu vou clicar aqui em Flash From Fire e vou abrir aqui a minha imagem do Batossera tá essa imagem aqui eu vou deixar eu vou deixar na descrição ali o link pro download tá é esta imagem aqui e vou deixar também o link da Bills aqui que eu vou mostrar pra vocês depois o que que a gente vai fazer com esse arquivo beleza então é esse arquivo aqui você vai descompactar ele vai ter essa imagem essa ISO aqui dentro vamos abrir tá e aqui nós vamos selecionar o nosso Drive então aqui ele tá mostrando que eu tenho três Drives tá então eu vou confirmar aqui o meu é o E então vou selecionar aqui o E select beleza agora que ele já tá instalando tá instalando a imagem ó a imagem tem 6.98 7 gigas a instalação aqui é bem rápida vamos aguardar então posso deixar ele como o HBoot principal então toda vez que eu reiniciar eu ligar aquela máquina ele já vai iniciar nessa máquina Multijogos então aqui já está completo vamos fechar aqui passei aqui o HD o nosso HD pra uma outra máquina pra facilitar a visualização então aqui nós temos várias maneiras de dar boot no nosso sistema Multijogos eu vou mostrar pra vocês aqui as opções que vocês têm tá aqui está o nosso HD que a gente fez a instalação tá o nosso sistema Multijogos então aqui eu desabilitei o meu outro HD eu simplesmente desliguei aqui o HD da minha máquina com o sistema e estou usando esse outro HD aqui pra usar o sistema Multijogos tá então você tem essa opção ou você simplesmente pode deixar os dois ligados e alterar aqui a ordem de boot que eu vou mostrar pra vocês agora então já conectei aqui novamente o nosso cabo SATA que estava desligado, tá então agora eu vou botar vou ligar a máquina com os dois sistemas com os dois HDs e agora quando eu pressionar o botão de ligar eu vou apertar a tecla F12 F12 vai abrir o meu menu de boot vou ficar pressionando F12 que é o que a minha placa pede ali ó, e eu tenho essas opções aqui que são os meus dois HDs tá então se eu não me engano é esse aqui essa aqui é só uma das opções tá de você ficar pressionando F12 pra abrir o menu de boot ou também tem a opção de entrar na BIOS e alterar a ordem de boot que eu vou mostrar pra vocês agora agora eu vou ligar a máquina vou ficar pressionando aqui delete que é o que manda pra entrar na BIOS eu entrei na minha BIOS aqui na BIOS você vai achar aqui ó ordem de boot opções de BIOS opções de BIOS cada placa mãe tem a sua opção tá mas você vai encontrar ali ordem de boot então simplesmente você vem aqui e altera o seu HD preferencial ou pra partição também você pode criar um HD ter um HD pro sistema criar uma nova partição e bootar apenas por essa partição assim você não perde o sistema da máquina então tá vou salvar aqui na minha BIOS salvar isso aí salvei e agora ele já vai botar direto pelo HD multijogos se tudo der certo e é isso aí já botou caderno o sistema já estamos dentro do sistema aqui tá então a primeira coisa que você tem que fazer é apertar no seu teclado espaço ó espaço ele vai abrir esse menu de configurações aqui então a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui vamos alterar a linguagem né vamos colocar aqui pra português pra facilitar a nossa vida português brasileiro dá um enter e já salvou tá aqui outras configurações de horário e tal você pode fazer depois vamos voltar de novo espaço ó já tá tudo em português agora depois o segundo passo seria entrar na rede eu tô usando aqui a setinha tá pra navegar nesse menu aqui aí setinha pro lado ativa esses botões eu vou clicar aqui em nome da rede já vai aparecer minha rede aqui vou colocar aqui a senha do wi-fi beleza já estamos na rede então depois disso você pode vir aqui em atualização transferências tá e aqui tem o gerenciador de conteúdo então aqui tem várias opções aqui inclusive alguns jogos que você pode simplesmente ó clicar e instalar pode ir fazendo isso em todos ó vai clicando você tô só joga pra baixo e entra ó e aí ele simplesmente já vai adicionar o jogo aqui ele mostra o número de jogos que tem ali tá ele vem sem quase ele vem quase sem jogos tá não vem um de cada então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar a deus nele vamos colocar mais alguns dados em cima desse sistema então eu vou pegar um outro pendrive tá vamos voltar lá no passo número 1 vamos colocar o nosso pendrive enquanto ele vai carregando aqui eu vou mostrar pra vocês como baixar os jogos e colocar pra dentro dele galera o site é esse aqui eu vou deixar na descrição ali pra vocês aqui você pode fazer os downloads gratuitos sem propaganda sem nada é só clicar ali baixar ó por exemplo você escolhe aqui o console ó o console tem por um formulador olha só que legal milhares de jogos então eu vou baixar um aqui em específico pra mostrar pra vocês beleza já achei um aqui vou baixar esse aqui mesmo ó bem simples clicou download já está baixando aqui vou pegar esse arquivo que eu baixei vou colocar jogar ele na minha pasta jogos também então tá aqui o jogo é só esse arquivo e eu tenho aquela BIOS também dentro do pendrive agora a gente vai voltar lá pra nossa máquina já estamos aqui com o nosso pendrive na máquina você vai vir no seu teclado e vai pressionar a tecla F1 e vai abrir esse menu aqui pra vocês aqui eu vou no meu pendrive vou naquela pasta jogos que a gente colocou lá aquela BIOS abro ela de novo ó e nós vamos ter todos esses arquivos aqui vou selecionar todos vamos copiar agora nós vamos nessa pasta aqui ó share aqui nós vamos em BIOS ó e vamos colar vamos colar tudo aquilo que a gente copiou lá aqui ele vai dizer que já existe alguns arquivos nós vamos marcar essa opção aqui ó aplicar a todos os existentes e vamos ó sobrescrever e lá vai ele são 194 MB é bem rapidinho vamos aguardar aqui a conclusão beleza agora vamos colocar o jogo dentro venho aqui no meu pendrive novamente pasta jogos aquela vou copiar esse Donkey Kong aqui agora eu venho aqui em rooms e vou procurar aqui o console e vou procurar aqui o console que eu preciso que é o SNES super NES aqui ó essa aqui mesmo agora eu vou simplesmente colar o jogo aqui dentro e vou colocar o jogo aqui no meu computador colei colei tá ali agora eu vou dar um ALTX4 aqui fechei barra de espaço ajuste de jogo e atualizar a lista de jogos agora eu vou vir aqui em todos os jogos e tá aqui ó Donkey Kong 3 ele tá sem a capinha depois você pode fazer os downloads das capinhas ali e tá aí o jogo já tá iniciando e obrigado por assistirem até aqui e fiquem com Deus um grande abraço voadora no like compartilha com a galera e até a próxima